Olá, sou Cristina, do arroba Cristina Maduro, embaixadora da Linhas Torrente, e hoje quero falar para você um pouquinho de crochê tunisiano. Crochê tunisiano, ele é feito com uma agulha do tamanho da agulha de tricô, com uma ponta em crochê. Nessa série de pontos que nós estamos trazendo, eu trabalhei todos os pontos com a lã cisne prêmio, mas o crochê tunisiano, ele pode ser feito tanto com linha como com acrílico. Também para vestuário, decoração, moda, nesta primeira semana agora nós traremos alguns pontos e depois vamos trazer peças e bolsas para que vocês possam acompanhar e colocar em prática os pontos. Para começar, enquanto você procura e compra a sua agulha, vai no armarinho, nós vamos fazer, você pode trabalhar, olha, com uma agulha de crochê comum. Essa minha aqui, eu até botei uma ponteirazinha com dura epóxi, para lembrar que essa eu estou usando para o tunisiano, ela fica ali separada. Nós temos esse tipo de agulha aqui também, que você pode utilizar e aqui, olha, eu posso fazer manta, posso fazer trabalhos maiores, pode sim. Eu tenho essa agulha, e você vai ver que ela tem aqui um cabo de um metro, e aí você pode colocar o tamanho que você quiser aqui de pontos. Nesse caso, você pode trabalhar como nuque, que você acrescenta aqui um cabo e vai trabalhar uma quantidade maior de ponto. Para a nossa série, nosso ponto de hoje, ele precisa de um número par, múltiplo de dois, mais os dois da borda. Nesse caso, nós vamos trabalhar com 14 pontos. Eu já fiz a correntinha, e agora nós vamos introduzir a agulha, trazer a linha pra cá. Olha, introduzimos no pontinho, na correntinha, puxamos o fio e deixamos aqui na alcinha da agulha, no cabo da agulha. Mais uma vez, e assim, eu vou fazendo. Normalmente, grande parte dos pontos, acho que a maioria deles, nós sempre, a primeira carreira, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto palito. Que aqui na série foi o primeiro ponto que eu ensinei, e que é sempre o que as pessoas aprendem primeiro no tunisiano, né? Vamos lá, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze, quatorze. Nós agora, vamos fazer aquele mesmo processo de retirada, que são dois pontos. Eu sempre falo, algumas pessoas tiram um ponto só aqui, não tem problema, também está correto. Eu faço sempre tirando dois ali. O segredo pra ele não entortar é sempre pegar os dois pontinhos lá da borda. Chegamos aqui no finalzinho da nossa carreira, com ponto palito. Lembrando que o crochê tunisiano, ele não vira, nós sempre carregamos a agulha e descarregamos. Chegou a hora de carregar a agulha. E agora, eu tenho esses dois palitos, vou introduzir a agulha aqui. Puxo o fio e prendo com ponto baixo. Mais uma vez, vou lá, prendo com ponto baixo. Eu peguei dois pontos, olha, vamos lá. Um, dois. Trouxe uma vez, duas vezes. Então, lá embaixo, eu peguei o ponto junto, aqui em cima, eu repus. Um, dois. Um, dois. E vou seguir fazendo assim. Cheguei aqui no último ponto, onde eu tenho que ter o cuidado pra pegar esses dois pontinhos. Agora, nós vamos tirar da agulha. Tiro dois, tiro dois, tiro dois, dois. O mesmo processo. Essa parte aqui é muito boa de fazer, né? Gosto bastante de tirar da agulha aqui, ó. Isso. Chegamos aqui. Vamos repetir o processo. Um, dois. Um ponto baixo. Novamente, laço. Puxo. Outro ponto baixo. Vamos para o próximo. Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim. Depois de algumas carreiras, assim ficou o nosso pontinho. O avesso. O avesso. Desse jeitinho. A lateral. E agora, para finalizar... Apuliu aqui. Nós entramos na alcinha e tiramos com ponto baixíssimo. Entramos na alcinha e arrematamos todo o nosso trabalho com ponto baixíssimo. Esse trabalho faz parte de uma série de vídeo-aulas falando sobre pontos em crochê tunisiano. Nós temos aqui o ponto um, o ponto dois, o ponto três, o ponto quatro, cinco. Vamos fazer assim. E completamos aqui o sexto ponto. Gostou? Não deixe de seguir arroba Linhas Corrente, arroba Cristina Maduro, nas redes sociais, para receber sempre notificações de tudo que está acontecendo por aí no mundo do tricô, do crochê e do bordado. Ah, e não esqueça, deixe aqui embaixo o seu comentário. Isso é sempre muito importante. Também, indica para uma amiga. Até a próxima vídeo-aula.